Isto não é opinião, isto é estupidez. E eu vou dizer aqui as coisas com todas as letras. Eu sei que o nosso trabalho é acompanhado no Brasil, porque ontem, quando revelámos aqui o que estava a acontecer com Jorge Jesus, em pouco tempo os representantes do treinador estavam a ser contactados do Brasil. Portanto, eu espero que Marco Vargas esteja a ver o nosso programa. Eu vou falar para Marco Vargas. Com todo o respeito, desculpa lá pela forma intempestiva com que eu vou dizer isto, mas que perfeito idiota! Que perfeito idiota que é este Marco Vargas! Primeiro, quantas vezes é que falou ali de 64 anos? O líder do Brasileirão, neste momento, tem 70. Luís Filipe Scolari. O respeitinho é muito bonito. Há que respeitar os profissionais. A idade é um posto. Um treinador passa a ser inapto a partir de determinada idade. Que perfeito idiota, Marco Vargas! Agora vamos falar a sério de futebol. A porcaria do campeonato português. Porquê que o Marco Vargas não perguntou ao Abel Braga, ao Paulo Autuori, ao Carlos Alberto Silva, a grandes treinadores brasileiros que passaram por aqui, Carlos Alberto Silva já não será possível, mas a Paulo Autuori, a Abel Braga, porquê que não perguntam o que é que é a porcaria do futebol português? O quão difícil é ganhar... Ao próprio Luís Filipe Scolari, que é um conhecedor profundo da realidade do futebol português, o quão difícil é ganhar em Portugal, o quão difícil é ganhar na Europa. Que ignorante, que idiota que é este Marco Vargas! Não tem descrição! A forma desrespeitosa, a forma ignorante com que se referiu a Jorge Jesus, ao futebol português, a forma irónica, como bate palmas dizendo, duas vezes vice-campeão da Liga Europa. Ele sabe o que é a Liga Europa? Ele sabe a dificuldade que é ganhar a Liga Europa? Ele acompanhou a final entre o Chelsea e o Arsenal este ano? Ele viu como o Benfica eliminou as Juventus, o Benfica de Jorge Jesus eliminou as Juventus em Turim, nas meias-finais da Liga Europa. As Juventus de Pirlo, de Pogba, de grandes jogadores do futebol mundial. Mas este Marco Vargas sabe o que está a dizer. Eu não posso dizer aqui que Jorge Jesus vai chegar ao Flamengo e vai vencer. Não posso. Nos últimos 20 anos o Flamengo teve quantos treinadores a terminar uma temporada? Dois? Três? O Flamengo é um clube cheio de problemas. Jorge Jesus não é o Messias. Vai encontrar problemas. Vai ter dificuldades. Agora que Jorge Jesus tem muito para...